Oscar, você acredita que o esporte é eletizado no Brasil? Não é mais, já foi. Agora todo mundo tem seu espaço, nós fizemos uma Olimpíada maravilhosa, poderíamos ter ganho pelo menos umas cinco medalhas a mais, mas fomos melhor do que no Rio. E no Rio a gente jogava em casa. Agora a gente tá jogando em Tóquio, do outro lado do planeta. E eu posso dizer que fiquei muitas noites sem dormir vendo os Jogos do Brasil. Não, eu segui bem a Olimpíada, torci muito. Eu vi o Ítalo ganhar a medalha de ouro, mas ele foi de arrepiar, cara. Foi de arrepiar aquilo lá. E a Fadinha, medalha de prato, mas corre. A Rebeca, nossa senhora, tem várias coisas aí pra falar. É, pra mim o que mais marcou das Olimpíadas foi o Darlan do... Darlan do boxe. Não, não do boxe, do lançamento de peso, cara. Aquele que você tem que girar e arremessar. É, esse aí marcou... Que foi um cara que treinava num terreno baldio, não é esse cara? É esse mesmo. Vamos ver se a gente traz esse cara. Esse cara foi esse cara... Ele ganhou o que mesmo? Não ganhou, ficou em quarto. Ah, não ganhou. Mas é quarto... Não ganhou medalha, não. Mas, tipo, a proporção é do mundo, assim? Do mundo, não, não. Não tô tirando mérito de ninguém. Pô, já é legal, né? Não. Pra um cara que treinava num terreno baldio, pô, é uma... Não, então, exatamente. Por isso que eu tô falando. Do que o cara passou pra chegar em quarto na Olimpíada, o cara... É que a gente teve uma conversa parecida com o Meligene, e ele falou que todos os esportes no Brasil são de elite. Porque a gente falou assim, o tênis é de elite? E ele falou... O tênis é de elite. Então, e ele defende que o tênis não é de elite, porque, na real, no Brasil, todos os esportes são de elite. Falei, pô, mas peraí. O futebol... Mas é o Meligene. Ele falou, futebol não, futebol é paixão, não conta. Falei, pô, mas tem um skate, tem corrida de rua, tem outros, né? E, assim, a defesa dele é que, assim, por exemplo, você jogar num grande time de basquete, você tem que jogar num clube. Pra você jogar... No clube você tem que pagar pra entrar, né? No clube você tem que pagar. Então, assim, tem uma linha de raciocínio ali que até... Mas tá mudando, né? Maratona. Fala, por que que é elitista maratona? Exato, maratona. Você pega um skate. Maratona de nada. Como é que é elitista um negócio desse? Não pode ser, cara. Não dá. Não tem como ser elitista. Agora, o tênis já é elitista. O tênis é. Eu acredito que... Pô, não tem como. Eu, moleque, nunca tive acesso ao tênis. E, assim, o lance do espaço metro quadrado, né? Sem dúvida. Como você vai praticar o tênis se você... Dois numa quadra. Tipo, quanto não custa. Quanto custa, é verdade.